Oi gente, oi Emílio, está começando agora, faz uma praia gente vida, com mulheres bonitas, divirtam-se. Bom dia, tudo bem? Mano, não estou acreditando, é o pânico e o vesgo mesmo ou é o colônio de óculos? Vocês não me tiram óculos não, é o pânico mesmo e o vesgo. Pô, maneiro, maneiro. Hoje é a sessão só conversa de amigos, só de cabra macho, só, né? Hoje não tem as fêmeas desfilando, infelizmente. Mas estamos aí, né? Houve dia mais ou menos, né? Vida praia todo dia, né? Venho pro Rio de Janeiro que está maravilhoso aí, né? Muito sol, muita segurança. A cidade está numa situação especial, né? E o Brasil inteiro com essa expectativa do Copa do Mundo. Júlio César vai parar de frangar, vai agarrar todas a partir de agora. Vamos ser campeão do mundo, rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa. Homem passado! Você já fez a sua declaração do imposto de renda? A minha declaração já fez. O que você declarou? Eu declarei que deve ser um imposto muito alto. Quanto? Mais de 2.500 reais. Homem-pássaro. Homem-pássaro! 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 Tá filmando já, parceiro? Dá um salve pra rapa. Diz aí, a rua é nóis, tá ligado? Satisfação conhecer você, tá ligado? Você quer que salve o quê? Sua vida, a conta bancária, a sua alma? Esse salve é a rua, tá ligado? É a rua. A rua é nóis, tá ligado? Só dá um salve pro seu trabalho. É da hora, tá ligado? O pânico mesmo, né? Canta um rap pra eu ouvir e pra eu me animar. Essa é a forma que nós estamos fazendo. New York é o building. Sim, é isso. Eu vou dar ideia. Baixada Santista. É nóis mesmo pros malucos que é tipo artista. Everybody, put your hands on. Put your hands on. Olha o camarão bem! Mas aí... Put your hands... Pita! Olha o camarão bem! Pode dizer pra aí, ó. Pita! Vai pidar? Por isso que eu escuto Madonna, gente! , empateia kid, mas não salva que eles foramlude... Carire soda pra aí. Grande... Tem a ser. Sai queliga. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau! Também, mais você sabe Tchau, tchau, tchau! Amado, bom! Tchau, tchau! Um, não! Onde? Sou mineiro. Minas é uma cidade gastronômica. Você gosta de comer o que lá? Ah, calzone, assim. Lasanha, bota. Pone de batalha, bota. Gosto? Gosto. Tá, só isso que eu queria saber. 17 mil ingressos todos vendidos. Completamente lotado o ginásio. Todo mundo por aqui pra curtir essa lutaça que vai começar agora. Luta, vambora! Veja só que trabalho por baixo com a perna, tentando chamar a atenção por baixo. A gente vai usando o termo em inglês e traduzindo. Single like puxando uma perna, double like puxando as duas pernas. Opa, cegou! Cegou! Acabou! Acabou! Brasil! Acabou! Beu-se! Música... Chama o urcinho pra gente, entendeu? Beijinho. Meu sonho é te dar um beijo, cara. Tá falando sério? Tô falando seríssimo. Você me daria um beijo? Totalmente. Relembrando os tempos de Chubla, por favor, lá vem ele. Ele já tem currículo. Vai lá, por favor, não, vai, 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 vai. Dá um beijo na boca do papo, ó. Quero beijo de língua, ó. Tá? Não, 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 não. É, sensacional! Essa é uma grande façanha, e esse rapaz, ele tem talento pra executar. Vai lá, beijo, agora beijo! Não! Para, para! Oxi! Tem um trouxa. E aí E aí Pando um abraço pra pessoa amada Rejane, te adoro Legal Provavelmente não vá pro ar Mas a gente tá tentando fazer um negócio muito legal A gente tá tentando fazer um negócio Fala rapaziada Tamo famoso aí na band Esse aqui é meu grande parceiro Arlindo Puz Salve, salve verdadeiros arquitetos da música Me adivira Fala Mendigo praiano A sua planta do pé tá toda descascando Quero te namorar, mas cê tá namorando A leptospirose no seu coração Você tá fedendo E a todos os banhistas tá incomodando Seu bafo de cachaça tá me embriagando Bendigo catingoso que eu te quero bem Bendigo catingoso que eu te quero bem Vamos dar adeus E até semana que vem, gente Com mais deste quadro que colocam no começo do programa Para subir a audiência e ganhar da Globo Vamos, mendigo catinga Bendigo catingoso que eu te quero bem É que eu te quero E semana que vem Rapaziada, suja no chumar Toda a dica de canto E eu não vou namorar, mas cê tá namorando Rapaziada, suja no chumar